Música O Conselho Nacional de Pecuária de Corte está apoiando a decisão do Ministério da Agricultura que quer reduzir de 5 ml para 2 ml o volume de dose da vacina antiafitosa para os próximos anos. E o apoio segue também para a retirada do vírus tipo C. Veja mais detalhes com Juliana Casanato. Campanha Aftosa 2017. Oferecimento Aftobov. Reconhecida pelo baixo índice de reação vacinal. O Corte CNPC está apoiando a decisão do Ministério da Agricultura para que se reduza de 5 para 2 ml o volume da dose da vacina antiafitosa no país. O apoio inclui também a retirada do vírus C, considerado desnecessário. A última ocorrência desse vírus na América do Sul foi em Careiro da Várzea, no Amazonas, em 2004. Este vírus não foi mais identificado no mundo desde 2005, quando ocorreu pela última vez no Quênia, na África. Países como Colômbia, Equador, Venezuela e Uruguai já tomaram estas medidas. O Peru, que agora já é livre e sem vacinação, já havia decretado essas alterações, quando ainda vacinava. A febre aftosa já está praticamente erradicada no Brasil, salvo em três estados da região norte. Amapá, Roraima e Amazonas, onde o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está concluindo os levantamentos sorológicos para os declarar livres da doença neste fim de ano. A partir de então, deve ser iniciada a retirada da vacinação nos diferentes estados. Estas medidas vão reduzir os custos dos criadores com a aquisição das vacinas e também as constantes reclamações dos pecuaristas pelas perdas ocorridas na limpeza das carcaças nos frigoríficos, causadas pela vacina e também pelo processo de vacinação. Agora, informações de saúde animal. Desde os primeiros momentos de vida, os bezerros requerem uma atenção muito especial no manejo. É o que diz a gerente técnica da MSD Saúde Animal, a Vanessa Honório, que conversou com Walter Pulga em São Paulo. Vamos ver. Doutora Vanessa, manejo de bezerro também é importante na propriedade. O que a senhora destacaria como fundamental ao manejar bezerros recém-nascidos? Bom, a gente faz todo um preparo com essa vaca, tem que ter todo um manejo ali no parto para esse bezerro sofrer o mínimo possível, que a gente quer principalmente para a fêmea na propriedade leiteira criar aquele bezerro e no gado de corte também nós temos que ter então aí um bom momento do parto. E no momento que esse bezerro cai no chão, a gente tem que tomar alguns cuidados super importantes que é, por exemplo, a cura do umbigo. Através do umbigo, como a gente pode ver aqui, então o umbigo do bezerro, ele tem aqui as vias de acesso que vão estar entrando direto em contato com os órgãos desse animal. Então se a gente não mantém isso daqui, não espera aquilo fechar, porque ele estava em contato com a placenta através do cordão umbilical, ele fica aquela porta de entrada aberta para a bactéria, para agentes infecciosos. Então, para conseguir fechar, é fundamental que a gente use uma solução desinfetante, como por exemplo o iodo 10%, fazendo a cura daquele umbigo e aí a gente previne uma série de doenças que pode estar ocasionando. Podemos até ver a perda do bezerro. Exatamente, pode causar a morte do bezerro, com certeza, dar uma septicemia, por exemplo, e até mesmo diarreia, pneumonia, que são doenças tão comuns, a cura de umbigo é um dos fatores que também pode estar levando. Então é muito importante realizar a cura do umbigo, dos bezerros aí, dentro do manejo, se conseguir pelo menos aí de 3 a 5 dias estar fazendo, dentro da propriedade leiteira, isso é bem bacana porque você vai estar observando bem aquela bezerra, né? Então, enfim, fazer essa cura é bem legal. Você pode usar aqueles copinhos que a gente usa dentro da ordem e que não tem retorno, coloca ali o iodo, faço aquela cura e aí esse animal está simplesmente protegido ali, nesse momento, contra doenças que podem vir pelo umbigo. A senhora trouxe uma outra ilustração que explica a importância desse manejo com o bezerro. Isso. Aí nós temos um outro procedimento que é fundamental ser realizado, que é o manejo do colostro. Então, como nós sabemos, a placenta da vaca não transmite conforme nas mulheres acontece. A mulher, ela consegue passar para o bebê a imunidade dela. Já através da placenta das vacas, essa imunidade não é passada no útero. Então, o momento em que a vaca passa qualquer proteção para esse bezerro é com a ingestão do colostro, tá? Então, aquele colostro é o quê? O leite que a bezerra vai tomar nas duas primeiras horas de vida, é fundamental que ela tome pelo menos 10% do peso dela de nascida. E esse gráfico mostra... Esse gráfico mostra para a gente justamente isso, essa falta de imunidade do bezerro. Então, essa curva aqui mostra de um bezerro que recebeu um bom manejo de colostro. Então, ele recebeu no momento certo e na quantidade certa, que isso é muito importante, colostro com qualidade. E aí ele estava protegido. Aqui são as semanas de idade. Então, ele ficou protegido essas primeiras semanas pelo colostro que ele bebeu da vaca. Porque essa linha representa o que ele tem de imunidade dele. E vai desenvolvendo no próprio animal. É conforme o tempo passa. Então, se a gente vê aqui, no comecinho da vida, ele não tem imunidade alguma. Se ele não toma o colostro, ele fica muito suscetível a ter doenças. Então, aqui ele vai adquirindo imunidade justamente na inversão da curva que o colostro já não está mais representando nada para ele. Então, é importante o colostro. Fundamental que esse colostro seja de qualidade. Existe até um procedimento que a gente pode fazer, que é o colostrômetro, por exemplo. Que é simplesmente um densímetro que a gente vai coletar, então, aquele leite dentro desse, coloca dentro desse tubo, coloca ali. A gente sabe que o colostro bom, o pessoal conhece bem isso. É aquele colostro bem grosso. Então, ele não vai afundar, vai ficar no verdinho. Se é um colostro mais mole, até no vilha tem muito esse tipo de colostro, mas de menos qualidade, ele fica no vermelho. Então, um processo que a gente pode fazer dentro da propriedade, que é muito usual e muito simples de fazer, é congelar o colostro de vacas que nós tivemos bons, que a bezerra não vai tomar tudo aquilo que a vaca der. E você, se tiver algum problema de alguma vaca parir com mastite, um colostro com sangue, ou um colostro de baixa qualidade na densidade, você oferece o outro, você descongela em banho-maria e pode estar oferecendo e protegendo aquele bezerro. Então, as vacinas que você faz na vaca pré-parto, por exemplo, só vão surtir algum efeito na bezerra se ela tomar um colostro de qualidade em boa quantidade. Isso vai garantir aí renda no futuro, porque bezerro perdido é dinheiro saindo fora. Bezerro perdido e doente, né? Ninguém quer bezerro doente. Quanto menos doente a bezerra ficar, melhor ela vai crescer e vai virar uma futura produtora de leite aí, ou um bezerro de corte, enfim. Bom, você acaba de ouvir Vanessa Maçon Honório, ela é médica veterinária, gerente técnica da MSD Saúde Animal. Com as dicas aí de manejo de bezerro recém-nascido, cuidado, siga as orientações que o prejuízo não aparece. Pelo menos, diminui a possibilidade de prejuízo. Com certeza. Agradeço mais uma vez, doutora Vanessa, aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa. Partindo do conceito máximo do melhoramento genético, a CEMEX Brasil trabalha sua filosofia de seleção baseada em três pontos, medir, observar e comparar para garantir maior lucro. Com foco na produção em menor tempo, a empresa busca resultados que impactam diretamente na lucratividade do pecuarista. E é por isso que vem investindo em uma bateria com touros jovens e de alto rendimento. Quando a gente se depara com fazendas com anos de seleção genética, essa seleção dentro da fazenda serve para identificar os indivíduos que são destaque dentro da fazenda, que são as reservas de plantel. Então, você imagina uma fazenda com o nascimento de mil machos ou 500 machos, que seja, ao fim de toda a seleção que é feita até o sobriano, em cima de desempenho dentro dos animais contemporâneos, em cima de ultrassom de carcaça, para identificar as fêmeas e os machos que vão ser utilizados como os pais e mães da nova geração. A CEMEX tem esses animais, a CEMEX tem o foco de identificar esses animais que são a ponta do melhoramento genético de cada rebanho. E a CEMEX sempre vai buscar esse tipo de animal, os animais que vão fazer diferença para o produtor, que vão levar a solução. São os animais identificados como os top 0,1% de cada rebanho. Baseada nessa ideia e visando o mercado interno e externo, que estão cada vez mais exigentes, a CEMEX busca constantemente soluções que supram as necessidades dos pecuaristas. Este ano, os touros da bateria de corte CEMEX passaram a receber selos de avaliações baseados nos mais diversos sumários e em seus resultados de ultrassonografias de carcaça, como rendimento de carcaça, ganho de peso, marmoreio, acabamento, habilidade maternal e reprodução. A gente identificou touros com características muito interessantes no aspecto de produtividade, rendimento, precocidade de acabamento e qualidade de carne para a raça Nelore. Hoje o mercado está muito aberto, né? Finalmente, eu tenho 20 anos de carcaça na bovinicultura, mas finalmente chegou o momento das pessoas entenderem que a seleção genética vai ajudar a acontecer essa carne mais produtiva e de melhor qualidade mais rápido. Com o compromisso de oferecer sempre o que há de melhor e mais moderno no mercado, as soluções CEMEX agregam valor e garantem mais dinheiro no bolso dos pecuaristas. Essa é a diferença CEMEX. Bom, e o dólar teve mais um dia de queda, vamos até a Bolsa de São Paulo com a Rafaela Favro. Rafa, o que aconteceu? Mais um dia de queda para a moeda americana. Boa noite para você. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, desde terça-feira passada que o dólar está operando em baixo aqui no mercado do Brasil. A queda de hoje está ligada a uma atuação do Banco Central no mercado de câmbio. Hoje o Banco Central acabou estendendo aqueles contratos de swap cambial que correspondem à compra de dólares no mercado e aí, por conta disso, houve essa baixa. Foram 8 mil contratos hoje apenas do Banco Central. E também existe toda a situação aqui no Brasil de que a inflação está mais controlada, os investidores acreditam que haverá uma queda novamente na taxa básica de juros, o dólar tem se mantido em baixa. No mercado internacional, a alta dos últimos dias do petróleo também tem feito com que o dólar operasse em queda, não só diante do real, mas também diante de outras moedas de países estrangeiros emergentes. O dólar comercial hoje fecha o dia negociado a R$ 3,09 mais R$ 0,70 e a queda é de 0,35%. Agora, falando um pouquinho sobre o mercado de ações aqui, hoje foi um dia de queda forte para as ações dos frigoríficos. Os frigoríficos de Minerva, BR Foods e também Marfrig tiveram uma queda em torno de 3,5% hoje nas suas ações. O que provocou essa baixa foi a operação da Polícia Federal, chamada Operação Lucas. Ela investiga casos de corrupção que envolvem servidores públicos do Ministério da Agricultura. Esses casos estão diretamente ligados ao Marfrig, desculpa, ao Minerva. Só que as ações do Minerva não fazem parte do índice Bovespa, que é aquele índice que tem as principais ações negociadas aqui na Bolsa. Por isso que a queda acabou não influenciando tanto hoje o índice. Só que a principal queda de hoje foi para as ações da JBS. A JBS não é investigada diretamente nesta operação da Polícia Federal, Operação Lucas, mas como já é investigada em outras operações da PF, e essa operação pode ter desdobramentos, pode se expandir, o mercado acabou ficando mais cauteloso com as ações da empresa, que tiveram uma queda hoje de 8,61%, encerrando o dia negociadas a R$ 9,86 por ação. A queda é bem acentuada em relação a ontem, quando no fechamento ficou em R$ 10,79 por papel. As ações da JBS hoje encerrando o dia, então, no preço mais baixo durante toda a negociação registrada nesta terça-feira. Renata, é com você nos estúdios em Campo Grande. Daqui a pouco, outras informações aqui da Bolsa. Está certo, Rafa. Obrigada pelas informações. Ainda dando sequência a essa operação, Lucas, deflagrada hoje pela Polícia Federal, o ministro da Agricultura comentou em nota sobre essa operação. Segundo ele, ele está acompanhando pela imprensa e tomando pé da situação dessa operação deflagrada pela Polícia Federal, que desarticulou um esquema de corrupção envolvendo servidores do Ministério da Agricultura. Ele disse que está em missão oficial na Arábia Saudita, mas o ministro interino, o Elmar Novak, está aqui no Brasil. Ele diz o seguinte, já estamos tomando as providências, os envolvidos serão afastados imediatamente das funções e serão alvo de uma auditoria que poderá terminar em exoneração dos cargos públicos. O Ministério acompanha e dá todo o suporte à Polícia Federal nas operações. Ele diz ainda que já sabia que outros casos viriam à tona, uma vez que após a operação carne fraca, também deflagrada pela Polícia Federal em março deste ano, aumentaram o rigor das apurações internas, fornecendo inclusive material de apoio à Polícia Federal e ao Ministério Público. Temos total interesse em estipar do corpo de funcionários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, os servidores que mancham a imagem do órgão, não honram com o compromisso de trabalhar pelo bem público e servir à sociedade. Por outro lado, tem muita gente, segundo nota do Ministério, do Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, tem muita gente trabalhando para mudar a situação e também a imagem. Zaidan? Legal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, está de volta o quadro Vitrine do Boi. Agora, esta semana, até sexta-feira, com a oferta de animais da raça Tabapuã, de duas marcas, Água Milagrosa, berço do Tabapuã, aqui no Brasil, e Tabapuã da G. Daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Pecuária BR de volta e ainda com pouca intensidade das chuvas nos últimos dias, nas áreas entre Mato Grosso do Sul e Interior Paulista, a umidade do solo ainda garante, vem garantindo, bom desenvolvimento das pastagens. Mas quem traz o detalhe da previsão do tempo para o centro-sul do país, Juliana Rezende. As pastagens seguem favorecidas, especialmente no centro do país. Mesmo com as chuvas perdendo um pouco de intensidade ao longo dos últimos períodos, os volumes de água foram significativos a ponto de manter os índices de umidade do solo acima de 50% entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e em toda a região sul. Agora, no decorrer dos próximos cinco dias, a expectativa é de mais chuva, principalmente nessas áreas, e é no Mato Grosso do Sul e no interior de São Paulo, que deve chover os maiores volumes de água de até 50 milímetros. O sul de Goiás e também o sul de Minas Gerais, o norte do estado do Paraná, também deve receber chuvas expressivas de até 30 milímetros. Agora, essas instabilidades seguem se espalhando pela maior parte do centro-sul, mas ainda são pancadas de chuva de fraca intensidade e também de curta duração. Já no decorrer do segundo período, dos dias 21 até o dia 26 de maio, as instabilidades já perdem intensidade na maior parte do centro-sul e não há expectativa de chuvas muito expressivas. Essas instabilidades espalham algumas pancadas de chuva na maior parte da região sul e também na faixa leste da região sudeste. Entre a região centro-oeste, o tempo firme é que predomina e também na faixa norte de Minas Gerais. Apenas no leste do estado de São Paulo é que deve chover os maiores volumes de chuva, o que não deve passar de 30 milímetros de água. Agora, ao longo do terceiro período, até o final de maio, até o dia 31, a expectativa é de que as chuvas voltem a ganhar intensidade, especialmente na região sul, é que deve chover ainda acumulados de até 50 milímetros. Essas instabilidades também se espalham entre Santa Catarina e o estado do Paraná. Agora também volta a chover de forma mais fraca no Mato Grosso do Sul, em partes de São Paulo e também partes de Minas Gerais. Na maior parte do centro do país, o tempo segue mais firme e não há expectativa de chuva. Então, pelos próximos dias, a região sul e também partes da região sudeste e o Mato Grosso do Sul seguem recebendo pancadas de chuva volumosa e seguem beneficiando o crescimento dos pastos. Precisão na hora de alimentar os animais confinados. Na fazenda Giruá, do grupo Eros Felipe, para tratar essa boiada toda, que soma 8 mil cabeças, é preciso agilidade e eficiência. Há 10 anos, os misturadores da Casale ganharam espaço na propriedade. Hoje, para os tratos diários, a equipe da fazenda conta com o apoio do Rotormix 200 e do Rotormix 250. São divididas em 4 servidas, cada servida é dividida por roteiro, que é cada roteiro tem suas quantidades de piquete, que é fracionado por piquete a distribuição da ração. O objetivo do trato é você ter um ganho de 1 em 400 dias para os animais machos e 1 quilo para os animais fêmeos. Os animais entram no confinamento pesando, em média, 300 quilos e saem com aproximadamente 480 quilos. O tempo de permanência varia de 90 a 120 dias. Antes de chegar até os piquetes, o caminhão é abastecido com os insumos. Neste caso, silagem de capim, farelo de milho, caroço de algodão, ração e água. Observe que em cada etapa, o misturador emite um apito, indicando que a quantidade de produto atingiu o nível desejado. A tecnologia da Casale é essencial para quem quer diminuir o desperdício, fornecendo uma dieta ideal para os animais. A vantagem é você ter um controle, um controle sobre o consumo de cada piquete, que vai maximizar a sua operação, facilitando assim você fazendo previsões futuras em relação a insumos, ingredientes, que você pode estar fazendo aquisição de compra futura para você ter no seu estoque. A vantagem é o controle que você vai ter melhor sobre a sua operação. O que está consumindo, o gasto seu, o que você vai estar produzindo por arroba. O primeiro giro do confinamento está para começar. E com expectativa de preços menores para a comida dos animais, porque o milho está mais baixo na comparação com o preço do ano passado. A mercadoria de reposição boi magro também está com desvalorização em 2017. Vamos saber o que a Scott Consultoria diz sobre essa modalidade de engorda agora na primeira fase. Olá, vou falar um pouquinho sobre o comportamento do índice Scott Consultoria de Cursos de Produção da Pecuária em maio. E com isso também, vou comentar um pouquinho brevemente sobre o comportamento dos preços dos insumos que compõem esse índice. Bom, em maio, o índice Scott Consultoria de Cursos de Produção na Pecuária de alta tecnologia teve uma queda de 0,3% na comparação com o desempenho de abril. Esse foi o quarto mês consecutivo de queda no custo de produção. Portanto, certo alívio aí no bolso do produtor. Os insumos que mais contribuíram para essa redução no custo de produção foram justamente os alimentos concentrados, tanto proteicos quanto energéticos, assim como o suplemento mineral. Desde fevereiro, início da queda contínua do custo de produção, o índice acumula uma queda de 2,8%. Se a gente considerar a queda acumulada em 12 meses, essa redução já atinge 4,1%. Portanto, a gente tem um ano aí onde os custos vêm pesando menos, até dando certo alívio no bolso do produtor rural, do pecuarista nesse caso. Situação bem diferente do que a gente via nesse mesmo período do ano passado. A minha Gustava Guiar, faz o tecnista consultora Scott Consultoria. Vamos ver mais informações sobre essa análise da Scott, sobre a primeira etapa, primeiro giro do confinamento de bovinos em 2017. O boi magro encerrou o mês de abril com cotação 10% menor que há um ano, considerando a média de todos os estados pesquisados pela Scott Consultoria. E a expectativa é que os recursos continuem. Já o milho, cuja cotação esteve elevada em 2016, aliviou o bolso do confinador este ano. É esperada uma safra brasileira 16-17 quase 40% maior que a anterior, o que se soma à boa produção norte-americana. Mas, diferente do item reposição, cuja cotação é uma referência que entra diretamente no cálculo de custo da operação, a cotação da saca do milho é um componente de custo da dieta total, que será somado aos demais ingredientes, agregado aos custos operacionais e à sanidade, para então compor o custo final da diária do confinamento. Sem contar que há diversas combinações de insumos, várias dietas com mais ou menos milho, com diferentes opções de volumoso e concentrados proteicos. Ou seja, quem precisa calcular a viabilidade do confinamento para decidir por confinar ou não, precisa resolver estas variáveis. E saber quanto custa uma saca do grão por si só, pouco ajuda na decisão de confinar ou não. Segundo a Scott Consultoria, a menos que a cotação da rouba do boi gordo mostre uma recuperação importante a médio prazo, a queda no preço do milho e do boi magro ainda não são suficientes para deixar folgado o retorno financeiro da boiada confinada. Estou aqui com o João Pedro. João, o que você acha dessa análise? O problema hoje não é a questão do custo, o problema hoje é a receita. O grande fator que está inibindo um maior fechamento de animais não é o preço do boi magro. O preço do boi magro caiu, como está mostrando os dados aí. Se você vê a ração, o preço do milho hoje vale 60% do que valia um ano atrás. Ou seja, caiu de forma dramática isso aí. Mas a dúvida é o seguinte, o mercado está invertido hoje. Se você olhar os preços do interior de São Paulo hoje e comparar com os preços para agosto, setembro, agosto, setembro, na BMF, está falando um preço menor do que agora. E você tem tantas variáveis afetando essa situação, criando um certo clima de incerteza. Tanto a maior rede frigorífica do Brasil hoje, o pessoal está vendendo a prazo, pegando a promissória e indo descontar simultaneamente, pagando 3,5% de custo financeiro, com uma promissória de 30 dias. Você vê a dúvida do fundo rural... Ou então o pessoal está exigindo receber a vista. A vista, mas nem sempre estão comprando a vista. Então isso é outro fator que comprime os preços. Se você olha o câmbio, você olha o câmbio em queda. Hoje fechou... Mais uma queda. Fechou em abaixo de 3,10. As exportações, 4.200 toneladas a dia, a média dos nove dias úteis do mês de maio. Você não ouve um aumento. Aquilo que era esperado, ou seja, ainda reflexo da questão daquela operação mal fadada por isso federal, que atrapalhou o processo. Então você vê um quadro com muita incerteza no processo. Então a dúvida do confinador não é tanto em termos de custo. Ele está vendo que o custo caiu. A própria Scott fez uma análise, pegando os principais estados do país, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, vendo até que ponto o custo da diária daria retorno. Isso variou de estado para estado, em função do preço do boi magro, etc. Mas há uma margem muito, muito pequena que deixa para o produtor. Então uma dúvida, eu acredito, que não seja tanto o custo, é a receita. É, o que se vai ganhar. É, o que vai faturar. Porque você tem uma margem muito pequena em cima do confinamento, qualquer desliza desse processo, caiu o ganho diário, caiu a conversão, pode ir para o brejo. E outro problema também é que você tinha, o ano passado, ainda tinha mercado a termo. Nós estivemos juntos lá em Ribeirão Preto, aquele evento, onde a maior parte... A indústria não quis investir nisso. Eu creio que não estão fazendo nada em termos de mercado a termo. E o mercado de bolsa, o volume é muito baixo. Muito pouco. Então esses são os dois fatores que tinham. Se tivesse um mercado de bolsa bastante firme, bastante ativo, que houvesse negociações e houvesse mercado de opções, como um exemplo que as opções é uma alternativa interessante para o produtor, seja para o agricultor, seja para o pecuarista, só que o mercado de opções no Brasil é muito pequeno, não tem lançador de opções. Você teria até demanda, mas teria que ter umas opções, um prêmio a um custo razoável. E infelizmente não temos isso. Está certo. Obrigado, João. Bom trabalho, Renato. Vamos falar agora sobre oportunidade de negócios. Bom, começa hoje, você confere a partir de hoje até segunda-feira aqui no Pecuária BR, mais uma edição da Vitrine do Boi. Em oferta, animais da raça Tabapuã, das marcas Tabapuã da AG e também Água Milagrosa. Vamos até... Então, quem traz, quem mostra esse gado para a gente, direto do Espaço Gourmet, aqui no Canal do Boi, é o nosso leiloeiro, Adriano Edival. Boa noite para você, Adriano. Boa noite a você, Renata Ferreira. Boa noite ao amigo de todo o Brasil que está vendo o Pecuária BR pelo Canal do Boi. Ó, eu tenho aqui um convidado muito ilustre. O gostoso desse nosso trabalho é isso. A gente conhece pessoas tão importantes, pessoas que têm tanta sabedoria para passar para nós. Estou aqui conversando com o senhor Bruno Gregg da Fazenda Rodelgaúcha e a gente fica aprendendo com a sabedoria. Eu acho que inteligente é aquilo que aprende com o trabalho de outras pessoas. E o caso do senhor Bruno Gregg, a gente vai aprendendo com o trabalho dele. Ele vai contando como é que fez, como é que conseguiu chegar a esses animais. Eu estava aprendendo com o trabalho do João Trivelato também, do Paulinho Camargo da Água Milagrosa. Então, são pessoas como o senhor Bruno Gregg que traz para nós esse banco de informação. Senhor Bruno, boa noite, seja bem-vindo. É sempre uma satisfação ter uma pessoa como o senhor aqui ao nosso lado e abrilhantando ainda mais a nossa vitrine do Boi, que desta vez tem frete free, 16 parcelas fixas. Enfim, tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo certo. É um prazer participar desse programa. E vamos ver o que conseguimos transmitir aos criadores, fazendo com que eles entendam qual é o nosso intuito de passar. essa genealogia, essa genealogia que nós conseguimos com já há bastante tempo, fazer e conseguir transferir para eles. Colocar à disposição do mercado. Já vamos começar sem mais delongas. Vamos colocar o lote 42 na tela para mim, por favor. O lote 42, nós vamos apresentar algumas fêmeas. Nesse caso, o lote 42 é um touro que vem com 852 quilos. Esse touro é diferente. Você já viu pelo peso dele. Um touro que tem 40 centímetros de CE. O lote 42, desse trabalho que o senhor Bruno Gregg acabou de comentar, acabou de falar como é que faz esse trabalho, transfere essa genética para quem faz o investimento. Ele estava contando para nós aqui que ele insere alguns animais da raça da Bapuã na vaca da cara limpa, no rebanho comercial e tem um resultado esplendoroso. Então, tudo isso faz a diferença na hora de você adquirir um touro da raça da Bapuã, que tem uma aceitação muito grande por parte do mercado. Quem faz, quem trabalha com produção de bezerros, quem trabalha com produção de touros também. Se tiver um jeito o lote 42, pode colocar na tela para mim, por favor. R$ 850,00 na parcela. Lembrando que nós estamos trabalhando com parcelas fixas e o frete é free para todo o Brasil. O touro vai aparecer na tela. Os telefones estão à sua inteira disposição. São dois telefones, o 67998690973 e tem também o 21078750. É o telefone para você manter contato com a nossa mesa operadora, com o nosso canal de vendas. Sr. Bruno, eu vou contar uma coisa para o senhor. Fazer um touro desse jeito, com essa musculatura, um touro com uma convexidade muito grande de tórax, um touro muito expressivo, pesado, com circunferência escrotal de 40 cm, um touro que está à venda por R$ 850,00 na parcela. É aquela história que os leiluíros, nós leiluíros, costumamos a dizer. É um touro de comprar, não é de vender, né? Com certeza. É justamente o que eu havia conversado, falado, com relação a como se consegue produzir um boi desse. Um boi desse, utilizando-se touros pesados, touros com massa muscular, a parte morfológica deles, sempre perfazendo as maiores características raciais que são preconizadas dentro da raça tabacona. E aí conseguimos, com isso, produzir esses animais. Então, a genética é importante. Tenho certeza que um boi desse, colocado em cima de uma vacada, ela só vai produzir bezerro bom. Bezerros e bezerras que satisfazem a qualquer criador. É que atende a necessidade, né? E outro diferencial é que nós vamos entregar em qualquer lugar do Brasil, né? O frete é free, R$ 850,00 na parcela, é um filho do Bansur. Olha que touro excepcional. É uma vaca salvante, realmente vale a pena o amigo fazer o investimento. O touro igual a esse aí, meu amigo, quem tem um touro como esse, não coloca a venda não, viu? Olha o antebraço largo, as primeiras costelas muito espaçadas e profundo. Um touro muito interessante. O Bansur sempre foi um boi muito grande e com essas características que eu já acabei de falar. E o salvante, que é o pai da mãe dessa matriz, também é um boi com essas características. Entendeu? Então você, é quase que, vamos dizer assim, você dá um tiro certo. Tiro certo, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Deixa eu mostrar mais alguns, eu tenho pouco tempo, deixa eu aproveitar a oportunidade. Deixa eu ver o lote 43. Pode colocar o lote 43. É uma fêmea tabapuã com 320 quilos. Ela está à venda por R$ 375,00 na parcela. São poucas fêmeas que nós temos nesse vitrine, viu? Essa aí é uma raridade, são poucas fêmeas que nós temos. Olha a batida de barbela dessa fêmea, olha o comprimento de carcaça que essa fêmea apresenta. Outra filha do Bansur, não é? Isso. A grande virtude dessa aí também é que colocou-se um touro bom em cima de uma vaca boa. R$ 375,00 na parcela. A vaca, que é filha de H58, da Onda Verde, que é lá de uma produção, um touro da produção lá do seu anelinho, já um criador, já faleceu até, mas com uma genética fora de série, ímpar essa genética, colocamos esse acasalamento e deu realmente uma fêmea muito boa. Certo. Esse é o lote 43. Pode colocar para mim o lote 44? Vou mostrar rapidinho, pode colocar na tela para mim, por favor. O lote 44. São duas fêmeas tabapuã, R$ 355,00 e elas estão à venda por R$ 350,00 na parcela. Essas duas fêmeas, obviamente que aí no caso o lance, não é lance, mas a parcela é por animal. Então pode colocar na tela para mim, por favor, R$ 350,00. Frete free, duas fêmeas excepcionais. Quem quer comprar fêmea tem que aproveitar. Aí uma é filha do Ourelo. E a outra é filha do Galeno. Galeno, correto. Galeno é um outro touro que está trazendo uma produção muito boa lá. Eu estou usando bastante ele. E optamos em oferecer algumas fêmeas para transmitir a linhagem desse boi. Muito bem. Sr. Bruno, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, a sua participação, essas informações que muito agrega para a raça tabapuã e agrega para o investidor de todo o Brasil que está nos acompanhando pelas lentes do Canal do Boi. Daqui a pouco nós voltaremos a partir das 20 horas e 30 minutos. Nós voltaremos em definitivo. Nós temos uma pequena participação dentro do... na batida do martelo. E depois nós voltaremos às 20 horas e 30 minutos. Em definitivo, vão ficar duas horas no ar pelo Canal do Boi, trazendo mais informações e apresentando mais animais. Muito obrigado pela participação do senhor. Correto. Eu agradeço e espero que satisfaça a vontade e o objetivo de adquirirem animais desse nível. Maravilha. Tenho certeza que os investidores ficaram muito satisfeitos. Renata, eu volto com você nos estúdios. Está certo, Adriano. Obrigada pelas informações. Sucesso aí na vitrine do Boi em mais uma edição que oferta a raça tabapuã. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta o preço do milho, do suíno e também do frango. Nós já voltamos. Agora informações de melhoramento genético de raças bovinas. A ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, lançou na última sexta-feira em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, um sumário de touros, estou com ele aqui na mão, das raças Nelore, Guzerá, Brama e Tabapuã, raças zebuínas. E nós estamos aqui com o diretor técnico da associação, doutor Argeu Silveira, que é tão conhecido em todo o meio pecuário brasileiro. Desde a época em que era diretor técnico da genética aditiva, genética que está sempre figurando nas primeiras colocações dos sumários da ANCP, hoje responde pela diretoria técnica da associação. Tudo bem, doutor Argeu? Prazer muito grande ter o senhor aqui novamente no programa. Boa tarde, boa tarde aos amigos que estão nos assistindo. O prazer é nosso estar voltando aqui a uma casa que ajudou muito a gente. Você vem muitas vezes aqui. A gente sente saudade porque você ficou como diretor técnico. Viaja muito? São muitos rebanhos que o senhor visita no Brasil? A minha função é uma função externa, é fazer, pegar o conhecimento que a ANCP vem trabalhando e acumulando e fazer a ligação com entidades, com os produtores. Então, a minha função é uma função externa e isso aí faz com que a gente viaje bastante, mas que é muito prazeroso. É, conhece de perto os rebanhos. É, no ano passado eu tive a oportunidade de andar em boa parte do Brasil e esse ano a gente continua num bom ritmo. Tá bom. Olha, tá aqui, ó, sumário de touros com as raças zebuínas, nelore, guzerá, tabapuã e brama. Novidades desse sumário, doutor Argeu? Olha, a gente vivencia um momento fantástico do ponto de vista tecnológico. não só da valorização do número, mas de avanços tecnológicos. Por exemplo, a questão dos índices econômicos, né? A questão das DEPs genômicas, né? Pra você ter uma ideia da dimensão disso, um animal jovem, as DEPs deles são mais ou menos com 20% de acurácia, que é o grau de certeza. Ou seja, um animal jovem, você tem aí mais ou menos 20% de certeza que aquele número que a gente está apresentando é o número que vai ficar no fim. E 80% de chance de mudar aquele número, ou pra melhor ou pra pior. Quando você associa... Isso quando os filhos forem nascendo. Exatamente. Quando você associa aí a DEP genômica, tá? E faz a... E gera a genômica junto com isso, sobe essa segurança pra 60%. Ou seja, você vai usar um torino jovem já com muita certeza. E no caso da bezerra, hoje uma bezerra com avaliação genômica, ela tem mais acurácia, mais certeza que uma vaca com 6, 8 filhos. Então, uma coisa que a gente sempre falou, ah, não pode coletar a bezerra, né? Porque você não tem certeza, né? Hoje com a genômica passa a ter. Então, a gente está avançando. E avançando em outras coisas que eu acho fantásticas, por exemplo, na parte de qualidade de carne. Ah, é um avanço. Eu me lembro de uma das últimas entrevistas com o Dr. Raizildo, que é o presidente da associação. Ele falava exatamente que seria uma novidade. O senhor mesmo havia dito aqui no nosso programa que essa preocupação com a qualidade da carne seria destaque nas pesquisas da associação. O que nós podemos dizer, por exemplo, hoje discute-se muito, será que o Nelore tem uma carne que pode competir com a carne do Angus? Não aquela competição que não acrescenta nada, mas uma competição no sentido de que as pessoas melhorem a raça cada vez mais. Alguma novidade com relação a isso? Sim, a gente já tinha disponível a DEP de rendimento frigorífico, de acabamento e a gordura entremeada, que é o marmoreio. E recentemente, uma tecnologia nacional da Embrapa, dos cerrados, vem a DEP de maciez. Com esse pacote tecnológico, a gente vai poder ter instrumentos para produzir com raças e moinhas uma qualidade de carne a melhor possível no mundo. E com isso, o que vai acontecer, e da mesma forma que há 30 anos a gente sonhava em ver o melhoramento genético na punjança de hoje, eu espero viver alguns anos para a gente ver o Nelore vai ocupar um espaço no mundo inteiro, vai ser a raça mais importante em produção de carne. Puxa, no mundo, você está dizendo no mundo? No mundo. Quanto tempo, mais ou menos? Eu acho que, por exemplo, isso depende muito... Eu acho que isso daí deveria ser um projeto de governo, que o ministro Blair mais estiver nos assistindo, que pegue esse programa de qualidade de carne, que vai permitir que nós, de vez de vender carne a 3 mil dólares a tonelada, como mais ou menos a gente vende, a gente passar a vender no mínimo igual nossos irmãos uruguaios e argentinos pelo dobro. A tecnologia está disponível. E a partir daí, com os índices de produtividade da raça Nelore hoje, tanto em desempenho, como em precocidade sexual, acabamento, permite que essa raça trabalhe de igual para igual em qualquer situação. Então, onde a gente não vai entrar no mundo? Nos países muito frios, tipo Canadá e alguns... No resto, onde tiver espaço para contribuição dos ebuínos, a partir desse Nelore com carne macia, eu não tenho dúvida que a gente vai. Inclusive, tem já... Geneticistas americanos apostando que o Nelore passa a ser uma das três principais raças do mundo, colocando ela com uma raça de maior contribuição na produção de carne. Ué, o senhor está dando uma informação aqui muito importante para as raças ebuínas, para o Nelore, porque o Nelore responde, segundo a própria ABCZ, que é a associação do Zebu, por cerca de 80% da produção da carne. Não sei se esse número já foi atualizado, mas é uma notícia muito importante. O zebuíno Nelore, que veio da Índia, foi melhorado aqui no Brasil, hoje tem uma perspectiva de ganhar o mundo com a sua genética, mas é preciso continuar com as pesquisas. Exatamente, e isso eu acho que a gente devia ter uma união das nossas entidades que nos representam, inclusive das autoridades governamentais, e isso virar um projeto de governo, porque a tecnologia está aí gerada pela Embrapa do Cerrado, uma tecnologia nacional que muito nos orgulha. Eu vou pedir para colocar na tela a imagem do Uponic, que é um touro, eu estou pedindo a imagem do Uponic, para mostrar como é importante o trabalho de pesquisa, e é um exemplo do melhoramento genético. Esse touro, me lembro muito bem, o Uponic foi considerado de melhor índice genético, mérito genético pela ANCP, era top 0,1%, isso quando jovem. E hoje ele foi para top 0,5%, que ainda é uma excelente avaliação. Ele foi superado por outros animais que vieram em outra geração. Esse é o exemplo de melhoramento genético, não é, doutor Argel? Esse touro, só até agora, já fez 3 mil preñeses, já são 3 mil preñeses que foram tiradas com o sêmen desse touro, o Uponic. E hoje você estava me dizendo fora do ar, que nesse sumário que foi lançado sexta-feira, tem filho do Uponic que superou o pai. É isso mesmo, doutor? Exatamente. O Uponic foi um touro que era filho direto de precoce, o Uponic, na sua época, foi líder do sumário, foi recorde de preço nacional, valorizado em 1 milhão e 720, e o Uponic continua com déficits muito interessantes de acabamento, de precocidade sexual, muito bem avaliado, cresceu o número de filhos e ele mantém, e ele cumpre a regra que diz que um bom pai é aquele que é capaz de fazer filhos superiores a ele. Hoje, o touro de maior MGT do sumário, o Remanso Caldo Negro, é filho do Uponic. Como é que é o nome? Rem Caldo Negro. É da genética aditiva? Da genética aditiva, que é o touro de maior avaliação, é filho do Uponic. Então, mostra um critério que é o pai fazendo um filho melhor ainda. Esse é um touro importante, é um touro que muitas pessoas estão usando, que produziu filhos importantes em diversos rebanhos, e dentre eles o Caldo Negro, que é o maior MGT hoje. Eu vou pedir para o nosso diretor, que já até me avisou que o nosso tempo da entrevista terminou, vou pedir um pouquinho mais de tempo, Maurício, porque não é sempre que nós temos aqui a presença do doutor Argeu Silveira, que é diretor técnico da ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores, falando sobre o sumário de touros, Nelore, Guzerabrama, Tabapuã, lançado na última sexta-feira. Doutor Argeu, uma raça que chama muito a atenção, e que trabalha quietinha, mas sempre numa ascendência, é a raça Tabapuã. O que o senhor diz sobre a raça Tabapuã nesse sumário de touros aqui da ANCP? É uma raça que vem fazendo muito bem o dever de casa, e em qualquer raça, a gente precisa de bons criadores para que ela caminhe. O que leva uma raça para frente são os criadores de excelência que tem dentro da raça. O Tabapuã vem fazendo um bom trabalho, vem trabalhando quieto, foi uma raça concebida lá atrás, depois teve um tempo, e atualmente há bons criadores fazendo muito bem o dever de casa. Então é uma raça que vem crescendo e vem crescendo com qualidade. Que bom. Doutor Argeu Silveira, muito obrigado pela sua participação aqui, e para que o senhor faça a sua despedida, queria que o senhor dirigisse as suas considerações, como diretor técnico dessa importante associação, para os inúmeros pecuaristas que estão acompanhando o Pecuária BR em todo o Brasil. O senhor trouxe uma notícia maravilhosa, a de que a genética do Nelore, eu tenho certeza que o Nelore não será único nisso, porque vem Tabapuã, vem o Guzerá também, vem o Brama, vem outras raças zebuínas, e raças taurinas hoje criadas aqui no Brasil, para ganhar o mercado, não só de carne, que já ganhou, mas o mercado de genética mundial. O senhor trouxe uma notícia muito boa aqui, doutor Argeu. Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar de volta aqui à nossa casa, e desejo a todos um bom final de dia, e coloco a NCP à disposição de todos os criadores que estejam nos assistindo. A tecnologia está aí, é possível usar, e quem quiser buscar mais informações, pode entrar no site da NCP, www.ncp.org.br, que lá tem mais informações dessas notícias. Muito obrigado pela oportunidade. Grande abraço, doutor Argeu. Um abraço também ao presidente da associação, o doutor Raizildo Lobo. Renata. Agora vamos de cotação da soja nas principais praças produtoras do país. Cotações da soja. Oferecimento ROX. Transformação que começa com o melhor investimento. São Paulo com a Rafaela Favro, que traz os preços atualizados do milho, né Rafa? É isso mesmo, Renata. Os preços do milho tiveram queda hoje no mercado físico, de acordo com o CPEA. Os valores vinham numa certa estabilidade nos últimos dias, mas com a proximidade cada vez maior com o início da colheita da segunda safra aqui no Brasil, os preços tiveram essa baixa, e agora ficam negociados a R$ 27,88 a saca de 60 quilos. Na semana passada, o preço já tinha ficado abaixo do patamar de R$ 28,00, se recuperou e agora cai, tem o menor valor desses últimos cinco dias. No mercado futuro, foi um dia de preços mistos aqui na Bolsa de São Paulo para o milho. O contrato para setembro deste ano teve queda de 0,45% a R$ 26,80 a saca. Para novembro, estabilidade a R$ 27,08 a saca. Já o contrato de janeiro do ano que vem, a R$ 28,60 a saca de 60 quilos, sobe 0,56%. Eu trago também os destaques para suíno e frango. Os dois mercados seguem em direções opostas. Enquanto os preços do suíno estão em queda mais acentuada nos últimos dias, o preço do frango sobe. Suíno já vem em baixa desde a semana passada, agora chega a R$ 3,52 por quilo no estado de Santa Catarina, queda de quase 1% no acumulado deste mês. Já os preços do frango sobem mais de 1% no mês de maio, ontem já tiveram uma alta significativa e hoje chegam a R$ 3,85 por quilo do frango congelado negociado aqui no estado de São Paulo. Então, os dois mercados seguindo direções opostas. O preço do frango se recupera e do suíno segue em queda. Renata, com você nos estúdios em Campo Grande. Está certo, Rafa. Obrigada pelas informações. Rafaela Favro, direto da Bolsa de São Paulo. Agora você acompanha a cotação do suíno, do milho, do suíno e também do frango nas principais praças produtoras. Música 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 Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. A Frente Parlamentar da Agropecuária espera para até esta quinta-feira a decisão final sobre a medida provisória do Fundo Rural, que vai definir como a dívida vai ser renegociada pelo setor rural. Segundo o presidente da FPA, que é a Frente Parlamentar Agropecuária, deputado Nilson Leitão, alguns itens ainda dependem de ata do Supremo Tribunal Federal. Ele deu uma entrevista para o canal do Boa em Brasília. Veja o que ele disse. Na verdade não é adiamento. Na verdade é um prosseguimento de discussão. Quando não consegue se fechar 100% daquilo que está se debatendo, precisa ter um pouco mais de paciência. É um assunto complexo porque nós também estamos correndo contra o tempo. Nós temos a responsabilidade de proteger o produtor nessa situação, acima de tudo, dentro da legalidade. Se o STF já publicar a ata da votação, automaticamente isso já dá o start para a Receita Federal lançar essas dívidas e vai deixar o produtor inadimplente. Então, às vezes que é discutir na remissão, discutir nas outras coisas, o que nós queremos evitar é que o produtor fique inadimplente nesse momento em que o STF tem uma decisão que nós não temos poderes para segurar esse tipo de decisão nesse momento. Quais as alíquotas que a Frente Parlamentar da Agropecuária defende? A gente defende uma redução de alíquota pelo fato de que em 80 a produtividade era muito baixa e a alíquota ficou alta. Agora nós temos uma produtividade muito alta, é um dos países mais eficientes em várias culturas. Então é mais do que lógico você se adequar a essa modernidade. Reduzindo a alíquota vai ter muito mais arrecadação. E o senhor espera que isso seja resolvido ainda essa semana? Nós vamos tentar resolver o mais rápido possível, preocupado justamente nessa corrida que estamos fazendo com o STF. Enquanto o STF não publicar nada, nós temos tempo. Mas se o STF publicar a ata, mesmo assim ainda tendo acordos, tendo recursos, tendo embargos para ser discutido, mas a ata já dá à Receita Federal a possibilidade do lançamento das dívidas. Então, queremos resolver o mais rápido possível, se conseguir essa semana será ótimo. Porque o STF fez um julgamento. Ele já colocou que o imposto é constitucional. Então, a partir do momento que diz que é constitucional e publica a ata, mesmo antes de publicar o acordo, a Receita Federal já tem a possibilidade, a legitimidade de lançar esses débitos, a obrigatória é dada de lançar esses débitos. E aí, é claro, que vai lançar antes de ter um novo instrumento de pagamento do Fundo Rural. Então é por isso que nós queremos acelerar o processo. Esse é o deputado Nilson Leitão, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Nós vamos para um intervalo comercial mostrando um pouco mais do gado que faz parte da vitrine do boi. Duas marcas de tabapuã, a Água Milagrosa e o tabapuã da G, que ofertam reprodutores na vitrine. Hoje à noite, nós teremos, no horário habitual dos leilões, o quadro Vitrine do Boi, com a apresentação e comercialização desses animais. Até já! 7h24, voltamos com os preços da pecuária de corte. Ontem, o bezerro começou a semana com uma reação, teve uma alta. Vamos saber hoje como é que fecharam os mercados do bezerro e do boi. De volta à Bolsa, Rafa, quais são os números de hoje? Olha, Zaidan, aquela reação boa do bezerro ontem apareceu pelos números do CPEA no mercado físico, hoje já não se acentuou, viu? O preço teve até uma leve queda em relação à última segunda-feira. Você acompanha os números pesquisados pelo CPEA em Mato Grosso do Sul. De acordo com os pesquisadores, agora o valor está em R$ 1.100,03 por cabeça de bezerro, uma queda de cerca de R$ 0,10 por cabeça na comparação com ontem. É uma queda muito leve, mas mostra uma certa estabilidade. O mercado não teve força de manter a alta que foi registrada ontem. Diferente do que aconteceu hoje para o mercado de boi gordo, os valores vinham em forte queda até ontem, quando chegaram a R$ 136,00 por arroba e hoje recuperação. Boi gordo aqui no estado de São Paulo, segundo o CPEA, a R$ 137,02 por arroba. Os valores têm essa boa recuperação e voltam agora a se aproximar dos preços que eram praticados na semana passada, que estavam acima de R$ 137,00 por arroba. Já no mercado físico, um dia de preços mistos para o boi gordo aqui na bolsa. O contrato de maio, a R$ 135,22 arroba, cai 0,35%. Que ela também para o contrato de junho, a R$ 134,91 arroba, essa baixa é de cerca de 0,5%. Aí o contrato de julho, que ontem teve uma alta muito forte, volta a cair hoje, volta ao patamar normal desse período de R$ 135,00 arroba. E para outubro, R$ 138,05 arroba, tem uma alta de 1,88%. Então, enquanto os contratos mais curtos do boi têm essa queda, o contrato mais longo para outubro, que é uma referência para o pecuarista, tem essa recuperação na bolsa hoje. Zayda, volto para você aí nos estúdios em Campo Grande. Legal, obrigado Rafa. Renata. O mercado do boi gordo apresentou um cenário de estabilidade nesta terça-feira, segundo a análise da Scott Consultoria. Quem traz mais informações é Gustavo Aguiar. Olá, Gustavo. Olá. Hoje eu venho falar um pouquinho sobre o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira, dia 16 de maio. O comportamento de estabilidade ainda é presente na maioria das praças pesquisadas pela Scott Consultoria para o preço do boi. Porém, onde há alteração de preço, predominantemente essa alteração é para baixo, ou seja, uma queda nas cotações. Para a gente ter uma ideia, das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, no fechamento de hoje houve queda em 9 delas. Grande destaque do dia também foi a nova queda no preço da carne com osso no mercado atacadista de carne bovina, com o boi casado cotado em R$ 9,07 o quilo, uma queda de 2,1% na comparação com o fechamento de ontem, assim como fechou na semana passada. Então, esse é o retrato do mercado hoje, o mercado mais estável, mas com recomposição contínua de escala de abate, e com a carne também tendo dificuldade de se sustentar diante desse cenário. Bom, pessoal, por hoje é isso. O nome é Gustavo Aguiar, Fusão Tecnista com toda Scott Consultoria. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Agora os números do boi gordo em todo o país, apurados pela Scott Consultoria, para uma boiada comum. Preços à vista, não é, Renata? Vamos começar com o sul. Teve queda de R$ 1,00 na rouba no Paraná e de R$ 2,00 na rouba em Santa Catarina. Nas outras praças, permanece o preço desta segunda-feira. Bom, na região norte, teve queda de R$ 2,00 em Redenção no Pará e também em Paragominas. Queda também de R$ 2,00 no sudeste de Rondônia e alta de R$ 1,00 no sul do Tocantins. Dá uma olhada no nordeste, sem alteração de preços nesta terça-feira, segundo a Scott Consultoria. Já na região centro-oeste, alteração alta de R$ 2,00 em Goiânia e queda de R$ 2,00 em Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, nas demais praças, preços estáveis. É, as praças de Mato Grosso, também estáveis. Região sudeste agora, queda de R$ 0,50 na rouba em Barretos e Arassatuba e queda de R$ 1,00 no norte de Minas Gerais. Outra fonte de apuração de preços é a Rural Business, para o boi gordo à vista, que apura preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de bolo logística. A gente começa também pela região sul do país, que segundo a agência, teve alta apenas na alta de R$ 2,00 no Paraná. Nas demais praças, tudo igual. No norte, sem alteração de preços. Dá uma olhada nos números e no nordeste, Renan. Nordeste, alta de R$ 1,00 no Maranhão, Zaidan. No centro-oeste, alta de R$ 1,00 em Goiás. Já na região sudeste, alta de R$ 2,00 em São Paulo, fechando a R$ 146,00 boi gordo à vista. Bora, Zaidan. Bora, Renata. Bom, o Pecuária BR fica por aqui para você uma ótima terça-feira e até amanhã. Daqui a pouco as informações do Vitrine do Boi, que começou hoje e segue até sexta-feira, com duas marcas de Itabapuã, Água Milagrosa e Itabapuã da G. São os destaques da Vitrine do Boi, daqui a pouco 8h30, no horário habitual dos leilões. Você vai ver as informações em Na Batida do Martelo com o Adriano Edival. E na sequência do Pecuária BR, vem aí o nosso chefe. Renato Lapenta, com o Brasil Gourmet. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.